Música Eu vi ele cantando essa música aqui, ó Fall in love with Jesus 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 Aí eu falei, cara, o estímulo, por mais que ele venha conquistar fãs, fama, tudo que ele tem Ele declarou que a melhor coisa que ele tem na vida é se apaixonar por Cristo Então eu quero te convidar nessa noite Vem te dar e vamos provar, porque nada a coisa é entregarmos o nosso coração a ele Todos os dias, todos os dias, eu não estou falando de hoje Eu não estou falando de esse momento em que o seu coração se alegre na presença dele Mas eu estou falando de um momento em que o seu coração se alegre na vida é se apaixonar por Cristo Foi a melhor coisa que eu já fiz Foi a melhor coisa que eu já fiz Em meus braços, em meus braços, eu sou o seu amor Amém. 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 E hoje você pode estar bem, mas amanhã de repente você pode cair, mas o que não vai mudar é o amor dele por você. Isso não muda, Deus defende o Deus.